A Estrada Linha Maravilha foi construída em 2005 para atender três comunidades ribeirinhas, a Niterói, Santos Pedito e Maravilha. Mas no ano passado, devido a cheia histórica do Rio Madeira, ela foi bastante afetada e está interditada. Este barranco mostra bem a situação de hoje. Passar por aqui se tornou um grande risco, mas tem gente que prefere insistir em morar nesta região. Segundo o coordenador de estradas vicinais da Secretaria Municipal de Agricultura, a Defesa Civil Nacional, no ano passado, condenou a estrada. Diante desta situação, a Prefeitura de Porto Velho abriu esta nova estrada de 17 quilômetros para que as comunidades pudessem trafegar no período do inverno amazônico. Nesta obra foram gastos 150 mil reais. Ali nas margens do rio, praticamente todas as estradas que margeavam o rio, elas vão ser desativadas. É uma ordem da Defesa Civil, juntamente com a Defesa Civil Nacional, e a gente tem que acatar, porque hoje, essa cheia, ela vai ser, a gente, o ano passado, houve a grande cheia. E esse ano ela está se repetindo. Então, eles falaram que se não acontecessem de novo, a gente poderia pensar em mexer nessas estradas. Mas até o momento, essas estradas, elas não vão mais ser revitalizadas. Então, vamos lá.